Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. BR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os moradores do Antigo Prado fizeram um desabafo a nossa reportagem na manhã dessa quinta-feira. No local, um esgoto a céu aberto corre pela rua e está causando transtorno para os moradores. E aí eu já pedi ajuda para o senhor prefeito, só que ele disse que não pode fazer nada, porque isso aqui é uma propriedade particular, né? Então, e a gente fica esperando aí, né? Todo mundo deságua o esgoto aqui. Só que ninguém faz nada, né? E há quanto tempo faz isso? Ah, isso aqui é anos. Sempre foi assim, anos assim. Agora, quem deu uma limpada nisso aqui foi o Duda Gás, né? Que planta, o azé vem, coisa aqui, né? Mas nunca fizeram nada, né? Tem planos de sair rua, já fizeram a metragem, mas anos também. E é sempre nisso aí. E aqui é o fedor, né? Essa água verde tem um mau cheiro dentro de casa. Horrível, né? Existe uma lei. Luz para todos. Mas nós aqui, moramos aqui há quase 30 anos, já recorremos, já pedimos ajuda para a CE, não colocaram luz. Nós dependemos de luz de um vizinho por baixo do chão, mesmo correndo até perigo, né? Porque essa luz, porque nós temos um trifase lá e ele nos deu, mas a luz vem no nome dele, por motivo de passar por cima do terreno dele. A gente não pode estar no nosso nome, né? E pagamos IPTU, viu? Pagamos IPTU. E pagamos caro, né? Se é tudo certinho. E nós vivemos assim. Será se isso aí está direito uma coisa dessa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí